Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó... Bala, 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 bere, 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 Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara 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 Barabarabara